Apagaram-se as luzes, já está vendo aí a final dos 200 metros, dado o peito vai entrar agora em raia número 8 Icaro Lodiero Pereira, ele é atleta do Fluminense, vai entrar pela raia número 8 Fazendo uma estreia em final absoluto, Murilo Braga Matuzzi do Clube Curitibano Na raia número 6 vai nadar João Vítor Cabaleiro do Corinthians Na raia número 5, o atleta do Minas Tênis Clube, Pedro Muschione Cristo Na raia número 4, o melhor tempo do balizamento, o campeão da prova dos 100 metros, dado o peito, João Vieira Garcia do Pinheiros Na raia número 3, Evandro Vinícius Silva, atleta do Pinheiros Na raia número 2, bem-vindo de volta, raia número 2 é Caio Rodrigues Pupotis do Pinheiros E na raia número 1, completando o balizamento da final dos 200 metros, dado o peito, está aí Henrique Salmeron Takahashi Atleta do SESI, estão aí os 8 atletas para a final dos 200 metros, dado o peito Inde de se classificação para o campeonato mundial, de Doha 2, 10 e 32 Final dos 200 metros, dado o peito, hoje pela manhã o melhor tempo de classificação, João Vieira Garcia, 2, 17 e 41 A partir de agora você acompanha, final dos 200 metros, dado o peito Estão na água os atletas Em busca da vaga para o campeonato mundial, em busca para o título de campeão brasileiro Gostei demais da saída pela raia número 4, o João Vieira Garcia, o campeão dos 100 metros, dado o peito Sai forte também o Evandro, hein? Evandro Vinícius Silva com as primeiras pegadas, raia 3 e 4 Pinheiros O Evandro saiu inclusive na frente, coach, logo depois da Filipina ele cresceu E a gente já vê aí a primeira passagem do Evandro, raia de número 3 Evandro passa na frente, 29 e 84, é o único abaixo dos 30 segundos 29 e 84, a liderança do Evandro Vinícius Silva, atleta do Pinheiros Olha, Pinheiros em primeiro, Pinheiros em segundo, na terceira posição também é o Pinheiros, é o Caio Pompotiz Caio Pompotiz crescendo agora, já é o segundo Evandro em primeiro, Caio é o segundo Lembrando que a especialidade do Caio Pompotiz Ele que tem o Evandro como referência O João, me parece, está um pouco segurando os primeiros 100 metros E a gente vê, 1, 2, 3 Pinheiros 1, 0, 4, 16, o parcial para o Evandro 1, 0, 4, 65, Caio Pompotiz são os dois primeiros colocados Melhor na Filipina para o Evandro, mantém a liderança Caio Pompotiz perto dele João Vieira Garcia parece crescer João Vieira Garcia parece crescer Caio Pompotiz já emparelhou com o Evandro Vão virar juntos Caio e Evandro Mas o João Vieira Garcia é quem fecha muito bem Me parece que o Caio um pouquinho à frente Olha, o Caio tem uma frequência de braçada muito menor do que o Evandro Tem uma frequência que gira muito mais rápido Veirada melhor para o Caio, 1, 38, 77 Últimos 50 metros de prova Você está acompanhando na Suinte Aero TV A final dos 200 metros lá do peito A raia de número 3, Evandro Vinícius Silva Está aí o trio do Pinheiros João Vieira Garcia em cima Evandro no meio Caio embaixo Caio aqui embaixo agora Entrou com a velocidade O Caio, João Vieira Garcia também fecha forte Emparelhados Vão ser 3 do Pinheiros João, Evandro, Caio João, Evandro, Caio vai dar João Vieira Garcia 2, 14, 45 2, 15, 21 para Evandro Vinícius 2, 14, 94 para Evandro E terceiro colocado é 2, 15, 28 Caio Pomputis Está aí os 3 primeiros colocados 2, 14, 45 para o João Vieira Garcia Campeão do troféu José Fink O dos 100 e agora dos 200 Vice-campeão da prova Evandro Vinícius 2, 14, 94 E a medalha de bronze Caio Pomputis 2, 15, 28 Patrick Olha que legal, coach Ouro, prata e bronze para o Pinheiros Pinheiros está em festa Pinheiros merece O tempo não foi tão forte assim Para a gente mostrar um pouquinho Como funciona o tempo do Caio Pomputis Ele já andou na casa de 2 minutos e 9 segundos Mas vale a ouro, prata e bronze do Pinheiros Que também disputa o quadro de medalhas E essa medalha de ouro encosta mais no Unisanta Já já tem duas coisas, coach Teremos comentaristas especial para a prova de costas Já já vou apresentar E a gente vai ter também a entrevista do Caio Pomputis Está aí o trio, está aí o trio do Pinheiros Muito comemorado pela galera aqui Os 3 fizeram questão de tirar uma foto ali Os 3 em conjunto Apareceu o resultado na tela O Patrick destacou que o tempo não foi expressivo Eu até explico, né Para vocês terem uma noção Por exemplo A Gabi Assis ganha a prova E faz o índice, né O João Vieira Garcia ganhou a prova E ficou a 4 segundos do índice Então Está aí, mostra a diferença exatamente A prova feminina acabou tendo um melhor nível técnico Que a prova dos 200 metros da do peito no masculino O João Vieira Garcia já está recebendo ali o seu agasalho Vai se preparando Para ser entrevistado A Catarina Ganzelli Vai já já Receber com você ali Está aí o João Está aí a Catarina Com vocês a partir de agora Olha, já já A Catarina entrevista o campeão da prova O campeão dos 100, 200 peito Já já a gente Tem esse depoimento Que prova do Pinheiros, hein Que prova do Pinheiros E lembrando que depois dessa prova A gente vai ter uma surpresa No comentário dos 100 costas masculino E 100 costas feminino Já já o coach Pucielde vai anunciar Quem é essa surpresa Que vai trabalhar nos comentários Da Swing Channel Ela entende um pouco de 100 costas Mas não dá para falar quem ainda Que vai ser surpresa E a gente espera O João colocar o seu agasalho do Pinheiros O seu manto sagrado Ele que fez a dobradinha Do 100 peito E do 200 peito Vamos lá, Catarina Fala pessoal Estou aqui com o grande campeão Na prova de 200 metros peito masculino João Garcia Ele que conquistou Seu primeiro título absoluto brasileiro Antes de ontem Na prova do 100 peito E não satisfeito Voltou para cá E garantiu os 200 peitos também Como você se sente, João? Nossa, estou muito feliz Eu não tenho palavra O 200 é uma prova Que eu venho treinando bastante Mas não consegui encaixar o ritmo Agora Eu Eu esperava esse tempo Porque eu falei para o meu técnico Que eu estava Eu estava bem para o 100 Só que meu estilo Estava mais encaixado para o 200 E A gente veio treinando muito forte E encaixou finalmente Eu estou muito feliz Parabéns, João Pelo grande campeonato Bom descanso Obrigado Essa é a Swing Channel Conectando você A natação E aí Eu estou muito feliz